Olá pessoal, eu sou o Lucas e quero convidar vocês a se inscreverem no meu canal que está aparecendo aqui embaixo e também a deixar o seu like e compartilhar meus vídeos com amigos, colegas e familiares que meus vídeos possam chegar em alguma agência de telenovelas ou também até mesmo no SBT ou na Globo, Record e meu sonho é trabalhar nas novelas ou do SBT ou da Record ou da Globo e hoje eu vou deixar meu vídeo, Lucas do Mar, para vocês eu interpreto o garoto pobre que mora na beira do mar e que vive com seus avós e com seu irmão Damião e eu quero que vocês vejam esse vídeo e se emocionem com essa história linda que eu vou deixar com vocês agora Rodem aí! Ai meu Deus, que chuva forte Música Não, 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 não. e Deus protege e Deus que a voz é tudo que tem é Deus Deus Outra vez intentando descifrar que sentido tiene hablar se mi voz la confundes con el aire otra vez caminando hasta encontrar si el amor es un lugar que el destino me ha escondido por burlarse otra vez con el viento golpeando con la lluvia mojando y el sol que no está es esta soledad que sabe a ti que duele y hace mal no es fácil respirar y no sentir que el mundo es un castigo si ya no estoy contigo y me mata estará así no động no 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 la